Foi lançada nesta quinta-feira a exposição A roupa que você usa expressa quem você é É o ato de doar também A ação da Secretaria da Cultura de Porto Alegre tem como objetivo estimular a população a participar da campanha do Agasalho 2016 Eu também doei A frase que acompanha as fotografias de Luciano Lannes quer provocar as pessoas a fazer parte da corrente de solidariedade A campanha do Agasalho de Porto Alegre deste ano já conta com mais de 30 mil peças de roupas Mas é preciso mais Por isso surgiu a ideia de reunir fotos de pessoas vestidas com as roupas a serem doadas e em um segundo momento usando apenas tarjas com o título da ação Nós acreditamos estar expressando a nossa ação maior que é poder contribuir com o próximo para esse inverno que é tão rigoroso aqui no Rio Grande do Sul Então é uma maneira que a gente mostrou que a gente tira a roupa para contribuir com o próximo, com o nosso semelhante As fotos serão divulgadas nas redes sociais como um estímulo para as pessoas também se despirem contribuindo com a campanha A exposição fica no Porto Boteco Alegre na Avenida Érico Veríssimo 627 até o dia 9 de junho Doações podem ser feitas na Usina do Gasômetro e no Centro Municipal de Cultura Obrigada!